Fala, galera! Vamos para a segunda parte da nossa aula, falando um pouco... Eu vou colocar isso aqui, mas já vou voltando, tá? Para colocarmos alguns comentários aqui. Para falarmos um pouco sobre a divisão interregional do território e da produção no Brasil. E na nossa terceira parte, nós vamos tratar aí da estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Olha só, eu quero ser bem direto nessa nossa segunda parte, porque é um conteúdo que trata mais da questão histórica. Então, para você poder entender no completo ou no geral como é que essa base se configura, eu coloquei aqui os objetivos que nós podemos traçar para estudo e análise desse título aqui, tá? Que é o segundo subtópico relacionado ao primeiro item do edital. A divisão... Vamos fazer uma relação aqui, ó. A divisão interregional, as regiões do território e a sua produção. Como eu falei na primeira aula, essa produção é econômica, tá bom? Econômica. Vamos tratar nessa base econômica aqui. Então, entender como divide-se o território brasileiro por regiões, quais as regiões do Brasil, sejam elas oficiais e não oficiais, a evolução da divisão política no Brasil, isso é que desde 1912, tá bom? Até os dias atuais. A divisão regional por produções por regiões e os setores da economia, tá bom? É o que você tem que entender sobre esse item do edital, tá bom? Agora, Tiago, é só isso? Se resume apenas a isso, cara, é o que eu vou passar para você, tá bom? De início aqui. Então, pegou material que tem conteúdo extra, melhor para você. Agrega aí e vai embora, tá bom? O que eu quero que você entenda é que a região... Ah, Tiago, tu vai ensinar nessa aula quais são as cinco regiões do Brasil, norte e nordeste? Não. Você já sabe muito bem isso. Você já sabe que o território brasileiro é dividido por regiões, onde essas regiões são classificadas pelo IBGE, e que a principal base dessa divisão são os aspectos naturais e socioeconômicos e blá, blá, blá. E as regiões não oficiais. É aí que eu quero bater com vocês. É aí que eu quero colocar, de forma oficial, a questão do que pode cair na prova. Lembrando que essas divisões não oficiais surgiram a partir de 1990, onde nós tínhamos, e nós temos até hoje, a grande classificação das chamadas regiões geoeconômicas. E essas regiões geoeconômicas terminam por nos mostrar as características tanto positivas quanto negativas de todo um território nordestino no qual ele apresenta. E aí nós entramos na questão dos chamados indicadores socioeconômicos, onde esses indicadores estão totalmente à mercê de nos mostrar como a sociedade nos configura. E o nosso terceiro ponto, a estrutura urbana e as grandes metrópoles. Eu coloquei os objetivos aqui também, já para você ir configurando a tua base. Entender, olha só, entender como se configura a urbanização do Brasil, a configuração, como é que nós temos o chamado formato, o formato do território. A história da urbanização, essa história aqui, você não precisa estudar a história mundial. Não, apenas o Brasil, apenas relacionado ao século XX. O século XX é o bastante para você entender como a urbanização no território brasileiro se desenvolveu. Depois, entender a relação que a urbanização possui com a industrialização. Até porque só se tem área urbana a partir do momento em que você tem uma evolução. A evolução de que, Tiagão? A evolução da industrialização. Tá bom? Processos que levaram ao rápido crescimento da malha urbana e da estrutura. Que isso vai desencadear, consequentemente, as desigualdades e as desigualdades de forma regional. Os problemas urbanos, sociais e ambientais. E as grandes metrópoles. As regionais e as globais. A influência, como elas se desenvolveram, como elas se formaram. Tiago, isso aqui tá no edital? Está sim. Quando você pega a estrutura urbana e as grandes aglomerações, você fragmenta. Isso aqui, fragmentado. Isso aqui é o edital fragmentado. Então, muito cuidado quando você for estudar essas questões aí. Bom, bora nessa? Vamos entender a configuração do território brasileiro? Olha aí, vamos nessa. Vamos entrar de cabeça aqui no conteúdo. Veja bem. Nós temos aqui, galera, cinco grandes regiões que o Brasil apresenta. Nós temos a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sul e a região sudeste. Entenda bem. Dentre essas cinco regiões, o território da região norte é o maior. É o maior território do Brasil. O Brasil apresenta aí cerca de 45% com a região amazônica, né? A Amazônia. Onde essa Amazônia é de grande importância ao território brasileiro, podendo englobar aí parte do Mato Grosso, do Maranhão, enfim. Nós temos aí uma grande proporção e uma grande importância. Região norte, formada pelos estados do Acre, Mapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Não vou falar todos aqui porque esse conteúdo realmente, perguntar tipos de estado não cai. Isso é uma lezeira. Mas entender como ela se configura, isso é de extrema importância. Observe que nós temos as chamadas divisas. As divisas estaduais. E essas divisas apresentam uma classificação natural. Não esquece disso, por favor. Essa classificação natural está exatamente voltada para as condições onde o meio ambiente forma o que chamamos aqui. Um morro, uma serra, um rio, uma formação natural. Tudo isso vai dividir um estado para o outro. Então, quer dizer, Tiago, que a principal regra para a divisão ou a formação das divisas de um estado para o outro é a base física? Base física? Sim, tá certo. Então, muito cuidado com isso daí, tá bom? A base física é a principal classificação para a divisão do território dos 26 estados mais o Distrito Federal, tá bom? Desculpa. Vamos pra cá. Olha só. Vamos classificar aqui muito bem. O Brasil é uma república federativa formada por 26 estados e pelo Distrito Federal, onde está situada a capital do país, Brasília. Desses 26 estados, 17 são litorâneos, olha só. 17 são litorâneos e 9 são interioranos. E estão divididos em municípios que têm como sede a cidade, os municípios que estão divididos em distritos que têm como sede as vilas. O território brasileiro possui uma extensa área de 5,5 km², que compreende quase metade do continente sul-americano. Vamos falar um pouco sobre a evolução do território brasileiro e as suas categorias? Antes de mais nada, eu quero que você entenda que a evolução do território brasileiro passou por uma série de fatores e de modificações. Como assim? Nós temos aqui três grandes áreas chamadas de categorias de análise do ambiente geográfico. O que seriam essas categorias de análise do ambiente geográfico brasileiro? Olha só. São os termos que são utilizados, como por exemplo, região, regionalização e regionalizar. São três termos utilizados para fazer alusão a um determinado território. Esses territórios se classificam exatamente por observar as condições e as suas características. Observe bem. Nós vamos ter aqui a região, nós vamos ter a regionalização e nós vamos ter o termo conhecido como regionalizar. A região é uma grande extensão de terreno. É um território que, pelo clima, o solo, a vegetação, a produção econômica e suas características próprias, se diferenciam dos territórios próximos. É uma área delimitada, demarcada e estabelecida. Nós chamamos de região. Então, no território brasileiro, nós vamos ter cinco grandes regiões, conhecidas através de suas características gerais e de suas chamadas particularidades. Já a regionalização é uma divisão feita pelo homem, geralmente para ordenar o espaço a fim de direcionar investimentos. Ou seja, é o estudo feito para ordenar a fiscalização, exercer pesquisas e serve também para delimitar questões administrativas. É a forma de regionalização do território. Regionalizar, dividir ou classificar as regiões são alguns critérios específicos que podem ser as semelhanças de espaços ou algumas características que determinados lugares possuem em comum. Um exemplo deles é a região oficial, como eu falei aqui, a região oficial e a região não, não oficial. Essas duas regiões, elas possuem duas classificações de regionalização totalmente diferentes. Aqui nós vamos ter as regiões oficiais que o nosso território apresenta, as cinco regiões. O norte, o centro-oeste, o nordeste, o sudeste e o sul. Já as regiões geoeconômicas apresentam três complexos regionais. A região amazônica, a região não oficial do nordeste e o que nós chamamos de centro-sul. E o que é que vai classificar toda essa região aqui? São exatamente os chamados critérios de regionalização. Esses critérios, critérios de regionalização. Esses critérios de regionalização, eles são os sociais, eles são critérios econômicos, eles são critérios políticos. Eles são critérios naturais, eles são critérios culturais, são critérios históricos, ou seja, econômicos, sociais, políticos, naturais, culturais. Vamos colocar também os religiosos, religiosos. Então são chamados de critérios de regionalização estabelecidos pelo IBGE para delimitar todas essas áreas formativas. E foi através do estudo dessas sete bases aqui que nós conseguimos diferenciar o território brasileiro e classificá-los, desculpe, como regiões não oficiais. E aí nós vamos ter aqui parte da região centro-oeste na base norte. Parte aqui de Minas Gerais, no nordeste. E aí nós vamos ter parte do estado do Maranhão inserido na região amazônica. E aí nós vamos ter uma classificação não oficial. E qual é a principal característica dessa região não oficial? Ela não vai obedecer, como nós falamos, não vai obedecer a configuração geral dos limites das regiões do IBGE. Beleza? Então vamos falar um pouco sobre a evolução. Vamos falar da evolução do território de 1913. Olha só. Baseada apenas nos aspectos físicos. Galera, essa formação do território brasileiro, olha só. Nós chamamos de os cinco Brasis. Já vi questões caírem em prova retratando essa regionalização. Então, se eu tivesse aqui 100% de palpite relacionado a esse conteúdo cair na prova, vamos colocar 70%. Como é que tu sabe, Tiago? Diante de tudo que já aconteceu, diante de todas as questões de modo histórico que caíram no território. Os cinco Brasis, setentrional, norte-oriental, o oriental, meridional e o central. Olha só. E aí nós temos uma coisa super interessante aqui. Olha só. Baseada apenas nos critérios físicos, apenas no critério natural, clima, vegetação e relevo, tinha como objetivo reforçar a imagem da nação e, por isso, dividiu o Brasil em cinco Brasis. O setentrional, o norte-oriental, o oriental, o central e o meridional. Observe que, dentre as características, nós vamos ter o estado do Tocantins agregado à região que hoje nós chamamos de centro-oeste. E aí nós vamos ter aqui o território da Bahia e de Sergipe agregado à região oriental, que mais tarde vai ser parte aqui do que nós chamamos de região sudeste. Então, a partir do momento que você tem essas características, nós chamamos de características a divisão, a divisão por estados. E aí, quais são os estados aqui que estão fora dos limites territoriais oficiais dos dias atuais? Então, muito cuidado, 1913 foi o ano em que nós tivemos uma divisão do território brasileiro classificado através dos aspectos físicos, chamados de cinco Brasis. Beleza? Nós temos aqui também a evolução da divisão regional brasileira em 1940. Em 1940, o IBGE, olha só, em 1940, apresenta uma nova proposta de divisão para o país que, além dos aspectos físicos, leva em consideração os aspectos socioeconômicos. O que são aspectos socioeconômicos? São as relações que a sociedade tem com a economia, a relação de um para com o outro. Isso vai desde a distribuição de renda até as condições de trabalho, que fazem o que tornam a chamada renda per capita nacional. A região norte reunia os estados... Vamos colocar aqui o mapa? Olha só, a região norte reunia os estados do Amazonas, do Pará, o Maranhão e Piauí e o território do Acre. Goiás e Mato Grosso, olha só, Goiás, olha o nome aqui, Goiás e Mato Grosso, ainda não divididos, formam com Minas Gerais a região centro. Bahia, Segipte e Espírito Santo formavam o este, olha só, no caso, a base do oeste do território. E aí nós temos o norte, abrigado o Ceará, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Bora lá? A evolução da divisão regional brasileira em 1945. Estamos fazendo um panorama geral de como a população se classifica, a população não, a divisão se classifica, como a divisão está obedecendo algumas características básicas. Primeiro, para você poder entender, aqui é o processo evolutivo, veja bem, a evolução do território, saber qual é o ano e quais foram os critérios utilizados para que essa evolução viesse a ocorrer. Então é bem interessante isso, tá bom? Olha só, o Brasil passa por sete regiões. Dá uma olhada aí, ó, o norte, nordeste, ocidental, nordeste, oriental, centro-oeste, leste, centrional, leste, meridional e sul. Na porção norte do Amazonas foi criado o território do Rio Branco, atual estado de Roraima. No norte do Pará foi criado o território do Amapá. No Mato Grosso perde uma porção do noroeste e outra do sul, chamada território de Ponta Porã. No sul do Pará e Santa Catarina são cortados a oeste e é instalado o território de Iguaçu. Dá uma olhada aqui, ó, a configuração do território. Veja que o Brasil já está tomando a proporção das cinco regiões que conhecemos atualmente. E qual foi o critério obedecido para tornar essas áreas uma área de divisão regional? Os critérios físicos e socioeconômicos. Logo depois nós temos de 1950, a classificação de 1950. Veja que nós temos aqui, ó, o estado da Bahia e de Sergipe agregado à região sudeste, tá bom? A região sudeste, em que nós vamos ter São Paulo ainda agregado à região sul. Nós vamos ter o estado de Goiás e Tocantins ainda agregados, olha. E aí nós teremos aqui, ó, os territórios de Ponta Porã e Iguaçu são extintos e os estados do Marão e Piauí passam a integrar a região nordeste. Olha aqui, ó, passam a integrar a região nordeste. Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro formam a região leste. Em 1960, a Brasília é criada e o Distrito Federal, a capital do país, é transferido do leste para o centro-oeste. Em 1962, o Acre vira estado do território de Rio Branco e recebe o nome de Roraima. Olha só. Então veja, qual foi a principal característica dessas áreas? Aí nós vamos pra cá, ó, a divisão de 1960. Ali nós vamos ter a particularidade da União dos Estados. Aqui nós vamos ter uma característica geral, que é a construção de Brasília e a centralização do poder no estado de Goiás. E aí já vai tomando a classificação, já vai tomando a união e o formato. Olha só. Em 1960, a Brasília foi construindo o Distrito Federal, a capital do país, foi transferido para o centro-oeste. Na região leste, o antigo Distrito Federal tornou-se o estado de Guanabara. Em 1969, uma nova divisão foi proposta, porque a de 42 já não era considerada útil para o ensino da geografia ou para a coleta de divulgação de dados. Então, dentre essas características, nós temos o entendimento sócio-regional e o entendimento das características sociais para o estudo territorial. Logo depois, nós temos 1970, o Brasil ganha um desenho regional atual. Nasce o sudeste, ou seja, o estado de Segipte e Bahia. Já foram agregados à região nordeste a partir de 1970. Temos a formação do território da região sudeste, já com os quatro estados pertencentes. A região do norte e a região centro-oeste são as duas únicas regiões que ainda não tomaram a configuração correta e a região sul já formada. Tá bom? E aí nós vamos ter... Nós vamos ter aqui a configuração 1970, que já foi. Deixa eu ver. É, realmente, já foi. E aí nós vamos ter a configuração atual, que nessa configuração atual eu tenho as características gerais do território. Olha só. Em que nós temos? O região norte são as particularidades. Eu quero que você entenda muito bem isso. Olha só. É o que nós chamamos de características. Características. É interessante isso, porque nós estamos trabalhando da divisão regional do território brasileiro. Região norte, formada por sete estados, ocupando 45,25% da área total do Brasil. Olha só. Apresenta o número de habitantes, onde esse processo evolutivo veio se desenvolvendo. Resistiu uma taxa de crescimento populacional de 3,9%. Sendo o Roraima o estado que teve a maior taxa de crescimento populacional, aumentando de 79 para 262 mil habitantes. Então, um grande fator é o crescimento vegetativo. Tá bom? E essa região norte aqui é a região amazônica. Tudo bem? Na região centro-oeste, formada pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, e pelo Distrito Federal, abrange 18,86% da área total. E a região menos populosa, com 10 milhões de habitantes, isto é, 6% total da população. O grande crescimento populacional e a rápida urbanização são fatores interessantes. A nova fronteira agrícola é a nova fronteira agrícola do país, onde uma agricultura mecanizada de alta tecnologia, aqui, ó, de alta tecnologia, com insumos modernos e um método de calagem, produtividade econômica intensiva, estão transformando antigas áreas pecuaristas em transportadores de soja. E além de ser uma área de extrema proporção de agricultura intensiva, nós vamos ter aqui uma região com o maior rebanho pecuarista do mundo. Aqui, ó, a pecuária, cuidado, maior rebanho pecuarista bovino, tá certo? Isso relacionado ao Brasil. A região sul, formada por apenas três estados, abrange 6% da área brasileira, sendo a menor região do país. Possui 14% da população nacional, sendo registrado o menor crescimento populacional nas últimas décadas. Então, são particularidades que vão se desenvolvendo ao longo do nosso slide, para você colocar no teu rascunho aí, tá bom? Nordeste, formado por nove estados, inclusive Fernando Noronha, que é um distrito estadual de Pernambuco, abrangendo 18,28% do Brasil, vivem quase 30% dos brasileiros, aonde foi uma área que passou por um intenso processo de êxodo rural. Êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, e também o processo migratório durante o século XX, é a região que apresenta as maiores disparidades socioeconômicas do Brasil. E a região sudeste, né, formada por quatro estados, todos eles desenvolvidos de forma estratégica. Ou seja, é a mais populosa e urbanizada do Brasil, com um pouco mais de 6 milhões de habitantes. Nós temos aí, ó, 42,5% da população brasileira, 71,3% por quilômetro quadrado, no caso, o número de habitantes que é o termo povoado, 90% da urbanização. Destaca-se pelo dinamismo, destaca-se pelo dinamismo, apresentado por uma elevada industrialização, grande produção agropecuarista, concentração financeira e intensa atividade comercial. Olha só, no caso, estamos aqui, ó, é a mais populosa urbanização brasileira, com cerca de 6,2 habitantes, ou seja, 42% da população brasileira, e representa 71,3%. Bora lá? E, a partir daí, nós temos ainda relacionado a essa produtividade da divisão interregional. Vamos fazer um aponte, vamos fazer um aponte geral de como o território brasileiro, ele se forma. Olha só, deixa eu fazer uma pequena correção aqui, que eu fiquei preocupado, tá bom? Deixa eu fazer uma pequena correção aqui. Quando nessa parte, nessa parte da região sudeste aqui, ó, corta essa partezinha aqui, ó, esse número aqui, ele está errado. Eu vi logo. Esse númerozinho está errado aqui. Nós temos atualmente, no território da região sudeste, isso de acordo com o censo demográfico relacionado ao IBGE de 2010, que ainda está valendo, nós temos na região sudeste cerca de 80,35 milhões de habitantes. Tá bom? Coloque aí. Acho que pode ter dado um erro aqui no ponto. Relacionado à região sudeste, nós vamos ter aqui, números atualizados, 53,59 milhões de habitantes. Na região centro-oeste, deixa eu vir pra cá, na região centro-oeste, 16,9 milhões de habitantes. Na região norte, nós vamos ter cerca de 15,8 milhões de habitantes. Tá bom? E relacionado à base sul do território, nós vamos ter aqui, cerca de 27,38 milhões de habitantes. Tá bom? Então, veja bem. Nós temos aqui uma produção. Eu falei aqui, 18%. Aqui está correto, certo? 45%. Cadê, cadê, cadê? Isso relacionado em 1995. Tá bom? Na região norte. E aqui nós vamos ter as porcentagens, tá, pessoal? Então, vamos saber interpretar direitinho. Porque o pessoal coloca no comentário, mas essa numeração está errada. Não. Estamos falando em porcentagem de um censo demográfico passado e esse censo demográfico atual. Beleza? Então, eu estou atualizando aqui exatamente pra você ver a porcentagem geral atual do território, a partir de 2010. Vamos falar um pouco sobre a produção no território brasileiro relacionado aos setores da economia? Olha só. Dentro do setor da economia, nós vamos ter três proporções. Nós vamos ter o setor primário, tá bom? Nós vamos ter o setor primário, nós vamos ter o setor secundário, secundário, e nós vamos ter o setor terciário. Tá bom? O setor primário no território brasileiro que vai ser dividido em três grandes estratos. O setor secundário também em três grandes estratos e o setor secundário e o setor terciário em duas grandes proporções. Olha só. O setor primário do território, ele é voltado para a área da agricultura, tá bom? Da agricultura. Nós vamos ter a chamada pecuária e nós vamos ter o extrativismo. No secundário, nós vamos ter as indústrias de base, as indústrias intermediárias, intermediárias, e as indústrias de bens de consumo. Essas indústrias de bens de consumo, elas podem ser duráveis e não duráveis. E o setor terciário, nós chamamos de comércio e a prestação de serviços. Tudo bem? São os setores da economia decorrentes ao território. E como é que nós vamos agregar esse conteúdo ao nosso relacionado à PRF? Tiago, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir apenas relacionado ao primário. É o que é mais importante. Tá bom? Essa questão do setor secundário, a questão do setor terciário, nós vamos ver lá na frente. Mas quando o Edital coloca, assim, o setor primário, a produção no Brasil, estamos falando sobre a base produtiva, o que o Brasil desenvolve de importante para o seu território em geral. Tá bom? Bora lá? Vamos falar sobre essa produção aqui? Veja bem. Vamos nessa. Nós temos aqui o espaço agrário brasileiro é complexo e não se refere apenas às questões agrícolas. Não há como pensar na formação do campo no país sem considerar o seu processo histórico e ocupação das terras. E nós vamos ver também a questão dos conflitos sociais existentes, o desenvolvimento tecnológico e as relações do campo no trabalho e os diferentes atores nesse processo, dos grileiros, poceiros, latifundiários, agricultores familiares, entre outros, formam a base da configuração do espaço agrário brasileiro. Além disso, os espaços rurais e urbanos não são desfragmentados, ou seja, eles são relacionados, eles atuam em correlação um para com o outro. Pelo contrário, as relações se estendem às cidades. Da mesma forma, as cidades apresentam vínculo com as áreas rurais, onde o comércio envolve um forte consumo de venda e comercialização de alimentos, financiamentos bancários, contratos e prestação de serviços, entre outras inúmeras atividades. Ou seja, o território urbano e rural são interdependentes. Eu estou falando isso daqui, interdependentes, Eu estou dando essa revisada aqui para nós falarmos sobre a base da produção no Brasil e aí entendermos um pouco de como se classifica. E aí, a modernização no território brasileiro, ela se forma a partir da modernização e da tecnologia. O avanço, o avanço dos meios tecnológicos fizeram com que o campo se modernizasse, tendo a chamada maior produtividade. Ou seja, a modernização, que ocorreu a partir de 1960, trouxe uma nova configuração social no setor. Por que nós temos esse nome, nova configuração social no setor? Porque foi durante esse período que nós tivemos a maior propagação de êxodo rural e deslocamento da sociedade e do campo para a cidade, formada por agricultores rurais e os investimentos nas agroindústrias que possibilitam a maior integração da agricultura com os setores da economia. Eu coloquei aqui algumas bases do agronegócio no território brasileiro dados de 2014. O gráfico mostra a base da agricultura. Dá uma olhada aqui. A agricultura, a produção no Brasil do agronegócio, sendo a maior parte do PIB que corresponde às atividades agropecuárias oriundas na atividade. Olha só, PIB dos demais setores, os setores da economia e nós vamos ter aqui o agronegócio da pecuária, cerca de 32,11%, e o agronegócio da agricultura. Ou seja, nós vamos ter uma agricultura mais expressiva que a pecuária. Então, relacionado à produtividade e ao PIB do território, o PIB do território do agronegócio no Brasil, nós temos uma base produtiva mais expressiva para a agricultura. Ou seja, a agricultura é a base mais expressiva relacionada à produtividade diante do PIB. E o que isso quer dizer, Tiago? É que o PIB, galera, vai ser a união dos três setores da economia. E essa união dos três setores da economia apresentam características particulares, dentre elas, o agronegócio. Esse agronegócio, ele é a produção para a base da exportação. E essa exportação, ela tem um grau interessante. Ela vai formar o que chamamos de PNB. O que é o PNB? Produto Nacional Bruto, que é quanto o território brasileiro exporta em geral. Dos produtos exportados no Brasil, destacam-se os agropecuários, como no caso aqui, nós vamos ter a soja, a carne, a cana-de-açúcar, no caso, o sucro alcooleiro, conforme demonstra o gráfico a seguir. Olha só, nós vamos ter os principais produtos do agronegócio exportados no primeiro trimestre de 2016, que toma como base a nossa produção e o nosso entendimento. Observe aqui, os demais produtos, nós temos a soja em grão, veja bem, 38,89%, depois nós vamos ter a produção do milho, olha só, a celulose, o açúcar, a carne e o frango, o farelo da soja, o café em grão e a carne bovina. Veja que a produção no Brasil, ela é formada exatamente pela grande proporção do agronegócio. Então, isso quer dizer que o Brasil é um país tipicamente, tipicamente, agrícola, agrícola, ou seja, sua produção agrícola ainda é bastante expressiva. A maior parte dos produtos exportados pelo agronegócio tem como destino o continente asiático. Então, isso quer dizer principalmente a China e aí nós vamos entrar naquela questão política do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Primeiramente, a soja brasileira. Demais países da América Latina e o continente europeu apresentam também esse grau de exportação, tá bom? Olha só, e aí nós temos o grau de exportação do produto nacional bruto no território para as demais regiões mundiais. veja que nós temos 32% de toda produtividade é voltada para onde? É voltada, olha só, Ásia, nós temos 30%, a Europa, cadê? Nós vamos ter aqui 21%, a América do Norte, nós vamos ter aqui 17% e outros 32%. O mais expressivo é a classificação de exportação. Então, o maior, pode-se dizer, consumista dos produtos agrícolas no território brasileiro é o continente asiático, tá bom? Do outro lado, encontra-se os pequenos donos de terra chamados de minifúndios, minifúndios que são pequenas propriedades rurais, que se destacam por abastecer o mercado interno de gêneros agrícolas, alimentícios, que é o excedente de produção familiar. Essa produção familiar aqui, ela é subsistente, tá bom? Dessa forma, buscam alternativas para o sustento diante da modernização dos latifúndios. Essa modernização dos latifúndios, nós temos o grau de mecanização que tem influenciado principalmente na região centro-oeste, sul e sudeste. Já na região norte e nordeste, o grau de mecanização é um pouco menor por causa dos investimentos públicos. Normalmente, os pequenos trabalhadores rurais sofrem com a expansão agrícola pelos grandes complexos agropecuários do país, principalmente em relação aos custos de produção, concorrência de preços, inenção de mercados e exportações. Dá uma olhada aqui, nessa definição, essa definição aqui, importante, por quê? Porque aqui vai apresentar as chamadas desigualdades, desigualdades produtivas. essas desigualdades produtivas terminam desenvolvendo aqui um grau de diferença entre os dois tipos de formação, a formação intensiva e a extensiva. Situações como essa levam a expropriar... Uma das partes... Desculpa, aqui em cima. Aqui. Uma das partes desses não conseguem obter a renda para a subsistência familiar e para a monitorização das atividades, resultando em endevidamento com os bancos e o comércio. Geralmente, quem cuida dessa base da agricultura no território de subsídios do governo para o pequeno agricultor é o Banco do Brasil, que dá subsídios para a produtividade e vem a penhora da terra. Situações como essa levam a expropriação, a expropriação que é a saída do homem do campo para a cidade, obrigando-o a pagar as terras para sanar as dívidas. Como resultado, nós temos o êxodo rural, que é a migração do trabalhador para a cidade e o trabalho patronal, no qual o trabalhador passa a condição de pequeno proprietário para o assalariado. E aí, uma coisa que eu quero dizer para você que é interessante é que você dê uma ênfase para esse slide, a produção do território brasileiro por áreas da agricultura e esse slide aqui, o agronegócio no território brasileiro, que é bem interessante. Eu fico por aqui nessa nossa segunda parte, fique ligado que a qualquer momento eu posso colocar a nossa terceira aula que vai falar exatamente sobre a estrutura urbana e as condições das grandes metrópoles e o seu processo de produção. Um grande abraço para você, não esquece, liga para mim e adquira o material completo e também o curso de resolução de questões. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Um grande abraço, um grande abraço. Obrigado.